Poenix canal, inscreva-se por favor e ajude o canal a crescer. Obrigado. Olá. Informações deu conta de que, nessa data de 8 de março de 2019, houve mais um homicídio na cidade de Governador Valadares MG. O fato foi registrado na cidade de Governador Valadares. Acabaram de matar com vários tiros um jovem na vim da Álvaro Reis no bairro Esplanadinha em frente ao número 375 NGP. O Samu e a polícia estão no local. Ainda não se sabe a autora do crime. Vamos aguardar maiores informações sobre o caso. Fiquem ligados. Apoio Poenix Canal Notícias. Inscreva-se e ajude no canal a crescer. Clique no joinha, compartilhe e comente. Obrigado. Poenix Canal. Inscreva-se por favor e ajude o canal.